Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para acreditar, fazer, sentir e principalmente viver. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Que Deus os abençoe sempre.